Música Mais uma vez o povo não é vencedor, é seu governador que tá voltando Traz esse voto do sertão e do caixa e nosso povo unido Pode mais votar no mais capaz, pode em Miguel Arraiz, que ele tá voltando Oração do Brasil é que eu sei, corre o sangue de heróis do reino Que há de sempre o valor traduzir És a fonte da vida e da história Desse mundo coberto de glória O primeiro talvez nos torne Oh, 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 Jarbas é governador Já, já, já Vem Pernambuco é pra já VOTE 15, VOTE JARPAS VOTE JARPAS VOTE 15 Vote 15, vote Jarbas 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 Pernambuco é o meu amor E Eduardo é o meu governador Pernambuco é o meu amor E Eduardo é o meu governador Pernambuco é o meu amor E Eduardo é o meu governador Deus a ciranda tem no coração Pernambuco é o meu sertão Pernambuco é o meu amor E Eduardo é o meu governador Pernambuco é o meu amor E Eduardo é o meu governador A nossa gente segue em frente desse vida Porque sente que a vida tem muito bem melhorado Eu quero andar assim Seguir com o Eduardo Sabendo aonde ir Pernambuco avança sem perder o passo Agora é Paulo Novas conquistas pra gente Pernambuco andando pra frente Pra gente ser mais feliz Agora é Paulo É o meu governo vibrante Pra gente seguir adiante Do jeito que sempre quis Agora é Paulo Novas conquistas pra gente Pernambuco andando pra frente Pra gente ser mais feliz Agora é Paulo É o meu governo vibrante Pra gente seguir adiante do jeito que sempre quis Pra frente é que a gente quer andar Com Paulo 40 e a frente popular Com outro a gente não se contenta Pra governador eu vou de Paulo 40 Pra frente é que a gente quer andar Com Paulo 40 a vida vai melhorar Com outro a gente não se contenta Pra governador eu vou de Paulo 40 Eu quero Paulo pra seguir em frente Eu quero Paulo, ele é meu governador Eu quero Paulo, ele é preparado Quem conhece seu trabalho, seu orgulho se ensinou Eu quero Paulo pra seguir em frente Eu quero Paulo, ele é meu governador Eu quero Paulo, ele é preparado E todo Pernambuco reconhece seu valor Pernambuco, meu orgulho Pernambuco, nosso amor Vem pra cá pro nosso lado Eu quero Paulo, o governador Pernambuco, meu orgulho Pernambuco, nosso amor Vem pra cá pro nosso lado Eu quero Paulo, o governador